Esse fato aconteceu em um sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Era Natal de 2011 e sempre passamos as comemorações no sítio da minha tia, que fica no interior de Maringá. Entardeceu e estávamos prontos para a ceia. Meus primos e eu estávamos no curral, que fica a uns 200 metros da casa. E enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de grito. Ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo. Só sei que, no momento, todos ficaram apavorados. O meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores. Então disse que poderia ser um lobisomem. Depois disso, rimos bastante e fomos comer. Quando era uma hora da manhã, estávamos na área da casa, quando de novo ouvimos o grito. E minha tia ficou desesperada e disse, Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora. Todos ficamos sem reação e foram. Passando um tempo, estávamos já tranquilos dentro da casa e ficamos até 4 horas da manhã. Então meus sete primos e eu combinamos de dormir no sítio para, no dia seguinte, investigarmos o que havia acontecido. Todos morriam de medo, porém concordaram. No dia seguinte, quando já era 4 horas da tarde, minha tia chega com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada. Ficamos inconformados e imaginando que, que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Ficamos com muito medo e decidimos não investigar. Quando era 7 horas da noite, meu tio e eu e mais dois primos ordenhávamos as vacas. Quando no fundo do pasto, vimos algo brigar com os cachorros. No mesmo instante, meu tio liga a luz do local e, nesse momento, só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. Só sei que corremos feito loucos. O animal corria rápido. Nada sobrenatural, porém, bem rápido. Como a casa ficava a cerca de 1 quilômetro do local onde estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava meio abandonada ali perto. Entramos rapidamente e o animal atrás de nós, até que tudo ficou quieto. Quando algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco. Só vi uma criatura forte, preta e de cabeça baixa. Meu tio colocou a mão na minha cabeça e a abaixou e continuou olhando. Quando a cabeça do bicho se levantou, só vi uma lágrima sair do olho do meu tio com ar de desespero. Depois de um tempo, o bicho desapareceu. Então, decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor. Então corremos, quando novamente o animal surgiu do mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa e batermos a porta, só ouvimos rosnados, a porta tremer e ser arranhada. Quando tudo se acalmou, abrimos e vimos baba e sangue. Porém, um sangue com aparência de podre ou seco e muitos arranhões. Depois disso, não tenho dúvida de que lobisomens existem. O medo e o desespero que eu passei foi inexplicável. Depois disso, nunca mais voltei ao sítio. Meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou somente em nossa família. Até hoje, o sítio está abandonado. Uma coisa que me marcou muito, se é que trabalhando num lugar assombrado, ainda havia algo que podia me surpreender. Foi uma ocasião que eu, após chegar ao trabalho, fui avisado que teria que fechar a entrada da fazenda mais cedo, pois a família havia viajado da sede. Até a tal poeira eram uns 4 quilômetros, mas muito bem asfaltados. Já me sentindo um tanto apreensivo, pois era na ausência dos donos que geralmente algo acontecia. Entrei no carro, um ômega CD, a pompa era tanta, que esse era o veículo usado para a gente fazer ronda. Fui até a entrada, fechei, voltei e fui fazer a minha ronda. A essa altura, já não fazia questão de levar o cachorro, pois, apesar de me avisar antes das surpresas sobrenaturais, sempre era a primeira a fugir. Já estava até achando, pelo adiantado da hora, que não teria outra surpresa. Mas quando deu 2h30, o ambiente ficou subitamente em silêncio. Um sinal ainda mais estranho que a cachorra dava de que algo iria acontecer. Esse silêncio ensurdecedor já estava durando muito, a ponto de eu achar que esse era o tal acontecimento da noite. Às 3h, ouvi pneus cantando ao longe. O silêncio era tal que eu sabia que alguém tinha acabado de passar na porteira. E não era um dos empregados, pois esses se recolheram cedo. Fui correndo na guarita e peguei a calibre 12 e os cartuchos de balote, que são 3 pelotas de aço ou chumbo, próprias para danificar o motor do veículo. O tempo de explicar é maior que o da minha ação. Desci o atalho até a porteira que dava no final da reta, que era a entrada do Aras, e o carro vindo a toda. A cada curva os faróis iluminavam a mata ao longe. Fiquei uns 50 metros depois da entrada e esperei ele apontar. Enfim, lá veio ele, sem diminuir a velocidade, com o dedo no gatilho. Fiz a mira. Quando já ia tirar, tudo ficou em silêncio e escuro. O carro havia sumido. Só veio um vento forte e um cheiro de carne podre. Só isso. Fiquei sem entender o que estava acontecendo com um monte de folhas secas e poeira no ar. Assim que a última folha ficou imóvel, recomeçou o cantar de pneus como antes. E novamente o mesmo final foram 4 vezes. Eu já nem apontava mais. Após a quarta e última vez, a cachorra começou a uivar no canil. E os barulhos da noite voltaram. No meu próximo turno, fui conversar com o meu amigo Jânio. Já esperando a sua descrença, mas ele me disse. Esquenta não. Logo, logo, você vai se acostumando. O filho que era o xodó do deputado e que morava aqui antes, morreu num acidente de carro. Que se estivesse um pernilongo com ele, teria morrido também. Sempre que é aniversário do acidente, isso que você viu ontem, acontece. É só ele tentando voltar para casa. Música 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 Música